E aí galera, beleza? Tô aqui no... No acessório aqui Comprei um brinquedinho aqui pra nós Banjar a talenta aí Saudar o povo aí na rua, né? Fazer a saudação aí Do povo aí na rua aí, ó Aí As mirabolantes aí Nós qualificar o lado e saudar o povo na rua aí, né? Tô botando ali uma mangueirinha também de ar Aí tá tudo... Tá tudo esparramado aí pelo chão Aí agorinha eu vou instalar aí, ó As cornetinhas mirabolantes Aqui no 2729 Daqui do Beto Brasil, beleza? Tamo aqui em Araguaína Jázinho eu dou continuidade no vídeo aí Filmando a instalação aí das cornetas Cositivo? Abração pra toda a galera aí Abração aí pro meu amigo, véi O irmão... Irmão Ronan Que acompanha meus vídeos aí Paz do Senhor, meu irmão Deus abençoe sua vida aí E a nossa vida, né? Daqui a pouquinho, então Eu dou continuidade de mostrar pra vocês A instalação das cornetinhas Tudo de bom! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agora eu vou pegar um pedaço de madeira ali Jogar pra cá, né? Um metro eu acho que dá, né? Dá Dá? Dá É galera, eu vou botar... Aproveitar que eu vou botar a corneta A mangueira de ar, eu vou botar a corneta logo também Aliás, a corneta Vou botar logo a mangueira de ar Pra soprar E vou usar aqui, ó... E vou usar aqui, ó... Nós vamos furar uma tampinha igual E essa a gente vai furar Vou colocar ela aqui, né? Bota a chavinha tic-tac aqui E a mangueira de soprar aqui A chavinha tic-tac é pra acionar as cornetas Você usa três fases, né? Você usa a buzina original E usa a corneta Ela ativa as duas Então eu vou usar essa chavinha tic-tac pra isso Quem não desativa a buzina original Vamos lá Vai montando devagarinho A galera vai acompanhando aí Beleza? Aí galera Começou a instalação da... Das cornetinha aqui, ó... Aqui caçando aqui... Tava aqui caçando o lugar A gente achou aqui um lugarzinho aqui Ela vai fazer dois furos aqui, ó... Aqui e outro aqui Pra poder fixar ela Já já... Já já nós puxamos aí a mangueira do ar Aqui tá o... A válvula, né? O disparo E a mangueira de ar é conectada aqui, ó... A mangueira de ar vem Aqui é a válvula de disparo Eu tô botando a chavinha tic-tac, né? Três tágios Pra usar a buzina original Eu vou continuar usando as duas buzinas Né? Tá aí, ó... Começou o processo De montagem Até agorinha a gente tá montando só a pistola de ar Agora começou o processo de montagem aí Da nossa cornetinha aí Pra qualificar o lado E saudar o povo aí na rua Tudo de bom, ó... Vamos continuando a montagem aqui E aí, Karina Karina Fala pra ele que eu tô ocupado E aí, Karina Karina Ma E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Dentro da Gabi? Dentro da Gabi Tem um canal no Youtube lá É o canal do Estradeira Vou filmar aqui pra galera ver onde é que é o local É o Guaína É o Guaína É GOK É o PARCho Obrigado.